Quem faz a última pergunta para o Brunório? Pepa? Tenho várias aqui. Não, vou ser sua, especial para ele. Eu quero saber da arena, que a gente não falou da arena do Palmeiras. Nossa arena, a gente não falou da arena. A gente não falou da arena. Quando? Já vi data em abril, ano passado, quando vai ser? Pergunta, que o tempo está passando. Já perguntou, já perguntou. Não, a arena é um problema da construtora, né? A gente não pode, não pode... A construtora nunca dá um prazo fino, até por isso a gente não sabe direito. Mas eu acredito que nesse ano ela está pronta. Acho que para setembro, por aí, pelo menos é o que dizem. Aliás, é uma arena, não é um estádio reformulado. Lá você vai fazer show, você vai fazer de 30 mil, de 15 mil, de 50 mil, de 60 mil. O palco entra, o palco sai. Lá é arena, lá não é estádio reformado, não. Fala cuidado que o pessoal do São Paulo, meu amor, vai começar a xingar você. Eu estou um pouco ligando que eles me xinguem.